E aí, mãe, tá melhor? Nada como uma noite pertinho da filhota pra deixar o coração da mamãe tranquila, tranquila. Ai, filha, desculpe o petir de ontem. Tirava você do seu trabalho daquele jeito. Imagina, mãe. Essa saúde é muito mais importante do que qualquer emprego. Ai, minha querida. Eu vi você comentando ontem, assim no telefone, que você tinha perdido um acontecimento importante. O que foi? Não, nada demais. É que o viriato... Mãe, você já ouviu falar num bebê chamado Lindalva? Você deve ter lido alguma coisa a respeito. Então, essa Lindalva é a irmãzinha do Leandro e do Viriato. Foi roubada dos braços da mãe no dia que eles chegaram no Rio de Janeiro. Leandro e Viriato? Viriato, mãe, lá do restaurante. Ô, mãe, você tá prestando atenção? Então, a irmãzinha deles foi roubada há mais de 20 anos. E a mãe, Maria do Carmo, procura pela filha até hoje. Agora, você já imaginou passar por uma situação... Tá olhando pra mim por quê? Que isso, mãe? O que deu em você? Deu que eu não suporto mais essa daí me espionando. E você trabalhando naquele restaurante, tendo que se misturar com todo tipo de gente. Isso não é vida, isso é inferno. Eu não aguento mais isso. Sai! Léo? A tua mãe tá louca. Ela tá completamente descompensada. Eu só tava olhando pra ela porque ela tava espremendo essa pera como se fosse uma folha de papel na mão. Olha só! Claudinha, a mamãe tá com uma crise de pânico. Ela ontem foi hospitalizada e tudo. Vê se eu começo com a sua ironia, tá? Deixa. Pode deixar que eu limpo. Mãezinha, tá tudo bem aí? Eu tô ótima, Isabel. Tô ótima. Eu só preciso que me deixem em paz. Em paz. Você sabe o que tá acontecendo, não sabe? O cerco tá se fechando sobre você, Maria de Nazaré. Você vai ser descoberta. Zé Carlos, Janane, Edgar Legrand, Gilmar. Qualquer dia desses, a idiota da Maria do Carmo vai bater essa porta. Quem é? Me deixem em paz! Sou eu, Nazinha. O que você tá fazendo aqui? Me enfilar a boia. E não adianta dizer que a empregada não vê, que foi ela que abriu a porta pra mim. Aliás, eu acho que essa empregada não gosta muito dessa patrô, não, viu? Ela disse pra mim que o teu sistema hoje estava nervosíssimo. Que isso? Você, pelo jeito, a empregada não exagerou? Meu Deus, o que isso aconteceu, Nasa? Teria sido uma noite perfeita. Se eu não tivesse furado o pneu do meu carro, claro. Mas isso aconteceu só de manhã. E foi bom que serviu de pretexto pra que eu te trouxesse em casa e te desse mais uns beijinhos. Você tem certeza que o manobrista vai resolver o problema? Não, ele sempre faz isso pra gente lá no restaurante. Ótimo. Agora eu tenho que ir. É uma pena que eu tenho que dormir. Se não, eu pegava carona com você pro Rio, aproveitava e te dava mais uns beijinhos. Não seja por isso. Só que isso pra mim, tudo que é de bom, tudo que é de bom. Nosso amor deu sentido ao que eu sempre sonhei. Transformou meu destino, me deu mais do que eu dei. Nunca... Me diga uma coisa. Aquele monstruário de aquecedores que eles ficaram de me mandar já chegou. Já tá em cima da sua mesa, dona do Carmo. Ótimo, que eu quero resolver isso o quanto antes. Tá tudo bem por aqui? O que é isso? Ave Maria, esse monte de caixa no meio do salão, preciúda. Pois é, dona do Carmo. É que a loja hoje tá cheia demais. Chegou tudo de uma vez, ainda não tive tempo de arrumar essa mercadoria lá no Almoxarifato. Minha querida, aprenda uma coisa. Essa loja nunca tá cheia demais. Que isso aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Mãe. Ô, meu filho. Tem um tempinho pra mim? Mas só se for agora. Angélica, despacho com você essa agenda mais tarde. Por enquanto, ajudo as meninas aqui na loja, que eu tenho que despachar com o Leandro. Venha, meu filho. Pode deixar do Carmo.